Bom dia turma, tudo bom? Vou apresentar aqui pra vocês a carabina Bupup 5.5 da Cascavel Fazer uma filmadinha pra vocês Aqui é o sistema de engatilhamento É o bleche, certo? Aqui é o sistema da alavanca É onde você arma a carabina Puxou aqui pra frente Travou o gatilho Aqui vocês vão colocar o chumbim É o cano SMS Cano muito top Colocou Voltou Tem que segurar aqui Vou tentar filmar Segura aí Olha aí pessoal Usar as duas mãos Então puxou, voltou a alavanquinha A carabina tá armada Certo? Então ela tá no peito, aqui no jeito de atirar Aqui é o sistema de trava Puxou aqui Travou Liberou aqui Tá? Destravada Desravada aqui pra nós fazer o resto da filmagem Aqui eu tô usando a luneta Essa aqui é o bipézinho Da outra carabina A luneta que eu tô usando a diana 6x24x50 A luneta muito top O cilindro 180cc Ele suporta até 300 pares de potência De pressão aqui Então Tá aí Quem queria Ver a máquina Só o supressor Da carabina É uma carabina muito bonita Muito chique Né? Sistemazinha dela Tá válvula IU Né? Você não fica ali Ela cabra muito comprida É fácil você locomover É uma carabina mais tática mesmo Então tá aí Top, top, top Valor dela 13,300 A gente passa o cartão também Divida até em 12 vezes E precisando Só me chamar aí no PV Show, show